O cometa Haaland ainda está no início de carreira, mas o cara já deu um jeitinho de entrar para a história do futebol. Como? Bom, ele bateu alguns vários recordes ao fazer 9 gols em uma partida só. E também é o jogador profissional que atingiu mais rápido a marca de 100 gols. Pois é, o cara já é um monstro do futebol e é um dos melhores centroavantes de todo o mundo. E é claro que é só aparecer um fenômeno como Haaland que as empresas de materiais esportivos já correm para fazer um contrato milionário e garantir o craque como o rosto de propagandas no mundo todo. E quem conseguiu patrocinar o craque norueguês foi a gigante Nike, que também patrocina CR7, Mbappé e vários outros craques mundiais. Haaland recebe nada mais nada menos que 8 milhões de euros, sem contar uma porrada de chuteiras e roupas da Nike, para usar onde quer que vá, além de, é claro, usar nos jogos. Só que tem um problema nessa história aí. A empresa que produz os uniformes do Borussia Dortmund, time de Haaland, é a Puma, uma das maiores concorrentes da Nike. Então, como Haaland vestiria a Nike em campo? Claro que a chuteira nos pés do craque era de sua patrocinadora, mas além disso, ele usava uma daquelas fitinhas na cabeça, para não deixar o cabelo cair no rosto com o logo da Nike. O problema é que em um dos jogos mais importantes da temporada, Haaland foi visto com uma fita preta por cima da logo de sua patrocinadora. O que será que aconteceu? Será que a Puma proibiu o craque de usar outros acessórios de outra empresa no seu clube? Ou será que isso é uma daquelas regras ocultas que os jogadores têm de seguir? Deixe seu like e vamos entender o motivo por trás de Haaland esconder a logo da Nike. O jogo em que essa polêmica aconteceu, como eu disse, foi um dos mais importantes da temporada. Isso porque era uma partida entre os dois maiores elencos da Alemanha. Bayern e Borussia fazem um dos clássicos mais legais de se assistir. É quase como ver uma luta entre Davi e Golias, com todo o respeito ao time da cidade de Dortmund. O resultado desse jogo aí foi mais uma vitória do time bávaro, embora Haaland tenha feito dois gols. Mas as manchetes nos jornais esportivos da Alemanha nesse dia não foram falando da vitória do Bayern ou da derrota do Borussia, e muito menos dos dois gols de Haaland. A discussão do momento era por que o craque norueguês escondeu a logo da Nike da sua fita na cabeça. Tá, você provavelmente está se perguntando por que os jornais esportivos estariam preocupados com isso, né? Mas é porque isso poderia causar problemas a Haaland, que inclusive podiam fazer ele ficar longe dos gramados por um tempo. Como assim? Vamos lá. Surgiu um rumor depois do jogo de que o árbitro da partida teria pedido para Haaland cobrir a logo com uma fita preta, ou simplesmente tirar o acessório da cabeça. Pelo visto, existe uma regra de que qualquer acessório usado na cabeça, seja dos jogadores, seja da comissão técnica, não podia ter marcas ou logotipos. Então, para evitar qualquer complicação, o juiz pediu que Haaland resolvesse isso antes do jogo. Só que o problema mesmo é que Haaland usava essa fita em praticamente todos os jogos. Ou seja, caso essa regra realmente existisse, o norueguês teria de ser punido por descumpri-la nos jogos anteriores, o que poderia até fazer com que ele fosse proibido de jogar alguns jogos, como uma espécie de suspensão. E bem, pelo visto, essa regra realmente existe. Mas se o árbitro pediu para Haaland cobrir o logotipo da Nike, ele estava completamente equivocado. Eu não sei te dizer se essa regra existe apenas na Alemanha, ou se é uma das regras gerais da FIFA. A minha opinião é que isso é coisa que acontece só na Bundesliga mesmo. Mas a regra em questão diz que todos os acessórios usados na cabeça de jogadores e comissão técnica podem ter uma logo, desde que ela tenha até 20 centímetros. E como a logo da Nike na fita de cabeça de Haaland era bem pequenininha, ele não estava fazendo nada de errado. Enfim, isso tudo é rumor e não foi divulgado nada oficialmente nem na súmula do jogo e nem pelo jogador. Mas falando em rumores, os torcedores acreditam que o motivo por trás desse gesto estranho do craque é bem diferente do que uma regra de jogo. Como eu disse lá no início do vídeo, Haaland recebe mais ou menos 8 milhões de euros para ser patrocinado pela Nike. Geralmente os jogadores não mudam muito de patrocinadores, até porque os contratos feitos por essas empresas têm muitos anos de duração e têm uma alta multa para quebra de contrato. Mas isso não significa que essas empresas não lutem nos bastidores para roubar as estrelas de suas concorrentes. Isso meio que aconteceu com o nosso querido menino Neymar recentemente. Ele também era patrocinado pela Nike, até que a Puma apareceu e levou o craque para ser o maior garoto propaganda da empresa. Tá, mas o que isso tem a ver com Haaland? Pelo visto, a Puma quer fazer com o norueguês o mesmo que fez com Neymar. Rumores dizem que a empresa teria oferecido 17 milhões de euros por ano para que Haaland deixasse a Nike e começasse a usar as chuteiras e roupas da Puma, o que é mais do que o dobro do que ele ganha atualmente. Haaland, juntamente com Mbappé, são provavelmente os dois herdeiros de Messi e Cristiano Ronaldo como os melhores do mundo. Então, até dá para acreditar que a Puma quer garantir esse craque como seu garoto propaganda para os próximos anos, chegando a oferecer um contrato milionário como esse. E esse gesto do craque tampando a logo da Nike de sua fita seria meio que um aviso de que ele estava prestes a se desvincular da marca. Algo que deu força a esse rumor foi o que disse o CEO da Puma em dezembro de 2021. Ele disse que seu desejo é que Haaland continue vestindo a camisa do Borussia Dortmund e ainda disse que quer lutar por um contrato com o craque no verão de 2022, que é quando acaba seu contrato com a Nike. Mas e aí, qual das duas versões dessa história fazem mais sentido para você? Deixe sua opinião aí nos comentários. E falando de acessórios como fitas para cabelo, você conhece o jogador da Premier League que usa a Gucci dentro de campo? Alain Saint-Maximin joga no mais novo rico da Inglaterra, o Newcastle. O craque francês joga muita bola, só que o que chama a atenção mesmo não são seus gols ou assistências, e sim sua aparência. Isso porque o jogador chamou a atenção do mundo da bola quando entrou em campo usando uma fita de cabeça da Gucci. Tá, mas qual o problema disso? Depois de tudo o que falamos sobre Haaland, você deve imaginar que Maximin também tem um patrocinador, certo? Só que o problema é que esse patrocinador não é a Gucci, até porque a marca de roupas italianas ainda não faz chuteiras de futebol, e bem, acho que de nenhum outro esporte. Então o normal é que o jogador francês simplesmente usasse uma fita de sua empresa patrocinadora, ou que tampasse a marca, assim como Haaland fez. Mas o cara simplesmente não tá nem aí, ele entra em campo usando o que ele quer como acessório, e depois só paga a multa estipulada no contrato. Isso que é atitude, hein? Ou será que é só burrice mesmo? Enfim, essa ousadia do craque até fez com que ele tivesse que trocar de patrocinadora. Ele é outro desses jogadores que ficou trocando de Nike para Puma e vice-versa. Mas diz aí, quem ficou mais estiloso? Ou melhor, quem ficou menos feio? Haaland com sua fitinha da Nike, ou Maxi Mosan do Gucci? E falando em chuteiras, enquanto tem jogador por aí pagando multa para usar o que quer, e outros jogadores recebendo milhões para usar as melhores chuteiras do mundo, Hummels resolveu jogar uma partida pelo Bayern com uma chuteira toda rasgada. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história bizarra.